Aplausos Palmas, palmas para o fantástico Álvaro Top Obrigada Álvaro Bom, então e nós? Nós vamos agora conhecer o Sr. Albano e os seus enchidos Ah, não tem isso, meninas Então, se calhar, Sr. Albano, eu começava por lhe perguntar o que é que temos aqui Porque há aqui muita coisa que eu não conheço Olha, e eu também, que há muita coisa que eu faço bêbado e depois outro dia não me lembro do que é que eu pus lá para dentro Bom, então se calhar falamos só do que sabe Ah, pronto, está bem Então, olha, este aqui é o que eu vendo melhor, que é a morcela de tchugo De tchugo? Sim De arroz, de arroz, assim é que é, minto De arroz De arroz de tchugo Que é assim, o tchugo vai a marinar Depois corta-se aos picadinhos, não é? Põe-se dentro da panela e depois é só misturar com o arroz Tira-se os dentes também, é importante Tira-se os dentes que isso é... Muito bem, muito bem Então, e este? Este aqui, este é o quê? Ah, isto é a lheira de pinheiro De pinheiro De caça, minto, minto, de caça Ah, de caça De caça ao pinheiro, que eu quando estou bêbado pego na caçadeira e desato os tiros aos pinheiros E depois outro dia pego nas aparas, misturas com diluente, que é para tirar o coiso E depois é só pôr dentro da tripa com alho Ah, muito bem Muito bem, bom, então olhe, boa sorte Corra tudo bem, muito obrigada Obrigado sou eu, obrigado sou eu Obrigada Não, não, muito obrigada, obrigada Bom, e agora vamos aqui conhecer o Sr. Firmino O Sr. Firmino é produtor de queijos E segundo nos consta, já ganhou alguns prémios Boa tarde, menina Na verdade, nós estamos há muitos anos a colecionar prémios Embora todos os prémios que eu tenho indo a colecionar não tenham, enfim, uma relação direta com queijos São todos derivados à Fórmula 1, com efeito À Fórmula 1? À Fórmula 1, efetivamente Aqui em Valdebespelho sou o único habitante que é capaz de assistir a uma prova de Fórmula 1 sem adormecer Portanto, logo é isso, campeão absoluto, não há ninguém como eu, ninguém É também daí que nasce, de facto, o meu carinho pelo queijo Como assim? Exatamente, como assim Ora bem, vamos falar do que importa, não é? Vamos falar de queijos Portanto, estes queijos têm todas as particularidades, são queijos medicinais, todos eles Este aqui, por exemplo, é um excelente queijo no combate à gripe À gripe? À gripe, a menina vai ao médico, não sei o que, vai à receita, toma-nos com o remito, sopa um queijo, pumba Melhora logo, direto, vai logo ao sítio Não, a sério que isto resulta? Portanto, chupa um queijo e... Não se acredita, menina? Então, experimento lá não ir ao médico, não tomar compromisso, não chupa o queijo e vê se melhora Ah, garanto-lhe, não melhora Bom, este aqui, este é um outro também, e muito interessante, é um queijo que é excelente no combate à caspa Portanto, o processo é semelhante A menina vai ao médico, não sei o que, vai buscar as ampulhetas, chega à casa, toma as ampulhetas, bate as ampulhetas, topa o queijo